LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS OS MELHORES LANÇAMENTOS Eu fico fraca, eu fico fraca Ele todo de seway e as cordinha de prata Eu fico fraca, caralho Eu fico fraca, ele todo de seway E as cordinha de prata Fode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Então vai na boa, desce rebolando boladona Hoje eu acabo com a buceta dessa conta Vai sentando com o teu bolo, vai fazendo a produção Toma pico na piscela, solta a mão no toa Fode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa E ae 7k, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro Ela tá com intimidade me chamando de André Fui tremecer no barra que já quer ser minha mulher Deixa da tua luz aqui eu sou ratão e sei Que o que tu gosta tá embaixo da seway Que o que tu gosta tá embaixo da seway Ele todo de seway e as cordinha de prata Fode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa E ae 7k, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro Ée o dedeira A base de pino Ée o dedeira Vale pra ela, ée ae ae ae